Olá! Esse aqui é o segundo vídeo com respeito à mistura de soluções que reagem entre si. No primeiro vídeo, nós verificamos como é que funciona a reação. E eu expliquei aquela relação que é a relação de número de mols que existe na equação. Expliquei também o primeiro caso que é verificar se o meu resultante é ácido básico ou neutro, ou seja, verificar se há reagente em excesso. E também verificar qual a concentração do sal formado e do reagente em excesso. Mas o fato é que, nesse segundo vídeo eu vou mostrar, existem casos que ele fala que ocorre uma mágica especial. Ocorre uma palavrinha mágica que a gente vai trabalhar muito com ela. E são essas frases aqui. Reage completamente. E ocorreu neutralização total. Quando ele fala isso, reage completamente, ocorreu neutralização total. Nos exercícios, nos problemas, significa que o cálculo é o cálculo direto. Significa que eles já reagem nas quantidades estertométricas corretas, nas quantidades corretas, no número de mols corretos. E, portanto, não precisa fazer aquela estrescura toda de descobrir o número de mols de cada um, relacionar o número de mols para verificar se há reagente em excesso, e depois calcular a concentração do sal formado. Nós podemos fazer o cálculo direto. Como assim, Henrique? Vamos lá. Ele fala bem assim. Exatamente. Por isso que eu falei palavrinhas mágicas. Bora dar uma olhada aqui. Determine o volume de uma solução aquosa de H3PO4, 0,2 mol por litro, que deve ser adicionado a 500 ml de uma solução aquosa, 0,1 mol por litro de MgOH2. Ou seja, um ácido reagindo com uma base. Obviamente, isso aqui é uma equação de neutralização. Tudo bem? Para que haja neutralização total. Ok? Antes de fazer isso daqui, nós vamos precisar... Eu quero que... Caso... Aliás, para nós tentarmos entender isso daqui, nós precisamos entender o que é equivalente grama. Equivalente grama é um cálculo bem antigo de química. Anterior a 97, que foi a época que deixaram praticamente o subentrante aparecendo o litro. É um cálculo que ajuda muito a facilitar... Aliás, facilita muito o raciocínio desse daí. Tem um vídeo à parte, dentro dessa aula, que eu coloquei, um vídeo chamado Cálculo de Equivalente Grama em Normalidade. Depois você vê com calma. Vou explicar aqui alguns detalhes. Bom, ele fala o seguinte aqui. Quando ele fala esse... Determine o volume de uma solução aquosa que deve ser adicionado a 500 ml de uma solução aquosa, 0,1 mol por litro de MgOH2, para que haja neutralização total. Quando ele fala neutralização total, significa que está nas quantidades estequiométricas corretas. Que os reagentes estão em quantidades estequiométricas corretas. Eu vou passar agora uma sequência de raciocínios para você fazer. É parecido com a sequência de raciocínios anteriores, só que um pouco mais simples. Primeiro passo, anotar... Quando ocorrer isso, neutralização total reagiu completamente. Vamos lá. Primeiro, anotar os dados do problema. Segundo passo agora, escrever e balancear... a equação do problema, óbvio. Terceiro passo, escrever e balancear a equação do problema. Terceiro passo, relacionar com o número de equivalentes gramas de cada um. Agora, vamos fazer um parênteses aqui. Olha a frase que eu vou utilizar. Equivalente grama. Equivalente grama, na verdade, quando eu falo do número de equivalentes gramas, é uma fórmula matemática. Vamos começar a escrevê-la, tudo bem? A primeira coisa que eu vou fazer é tentar anotar os dados do problema. Como você já anotou no caderno, eu só vou colocar aqui direto, tá bom? No caso, ele falou do H3PO4. H3PO4. Ele tem uma molaridade. Eu vou chamar a molaridade de A. Igual a 0,2 mol por litro. E um volume que ele falou. Volume... Aliás, determine o volume. É isso que ele quer saber, né? Aqui eu tenho o meu MgOH2. MgOH2 é a molaridade dele. A molaridade de B eu vou chamar. É 0,1 mol por litro. E o volume que ele falou é o volume de B igual a 500 ml. Tudo bem? O que nós vamos fazer? Nós vamos descrever as equações. Obviamente, de acordo com o que nós já comentamos. Vai ficar como? H3PO4. Reage com MgOH2. Vai produzir o quê? H3PO4 significa o seguinte. Significa... H+, e aqui PO4, 3-. O que é que eu vou fazer? Eu vou juntar a parte positiva de um com a parte negativa do outro. Ou seja, esse Mg com esse PO4. No caso, o fosfato. PO3, PO4, 3-. Vai ficar Mg3PO4, 2. E o balanço aqui, H com H, forma H2O. É bem simples mesmo. Aí nós fazemos... O que nós chamamos de balanceamento. É... Eu tenho quantos fósforos aqui desse lado? Eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Então, o balanceamento aqui vai ficar quanto? 2. Magneses. Eu tenho quanto? De um lado, 3. E do outro, eu tenho... 3. Para cá... Para agora, faltando só água, né? Aqui eu tenho 3 hidrogênios. Aqui eu tenho mais... Aliás, 6 hidrogênios. E aqui mais 6. Vai dar 12. Coloco o número 6 aqui. Como eu falei, em equações mais complexas desse tipo, o oxigênio vai se auto-balancear. Agora, respira. Lembra os passos que eu falei aqui? Falei o seguinte. Anotar os dados. O problema é escrever e balancear a equação e relacionar o número de equivalentes de grama de cada um. Presta bem atenção aqui. Eu vou dizer o seguinte. Lembra lá. Eu estava falando que nesse exercício, ele disse, ele falou, ele falou que reagiu completamente. Quando ele reage completamente, significa que eles reagem com as quantidades esteicométricas corretas. Ficou claro o que eu falei? Claro. Beleza. Significa que quando eles reagem completamente, o número de equivalentes gramas de A tem que ser igual, ou seja, este aqui é meu A e este aqui é meu B. Tá bom? O número de equivalentes gramas de A é igual ao número de equivalentes gramas de B. Tá, Henrique. Mas o que é equivalente gramas, afinal de contas? É fácil. É a molaridade de A multiplicado pelo volume de A multiplicado pelo Y de A. Não chora. Já vou explicar o que é esse Y. Que é igual ao número de equivalentes gramas de B. É a molaridade de B multiplicado pelo volume de B multiplicado. Pelo Y de B. Agora o cara pergunta, que diabo é esse Y? Ora, o Y é a carga de cada molécula. Quando eu faço, só para explicar o que é o Y aqui. O que é esse Y? Por exemplo, o H3PO4, quando ele se dissocia em água, ele vai ficar como? H+, e PO4, 3-. Como é que ficaria o balanceamento dele? O balanceamento ficaria 3. Tudo bem? Preste bem atenção. Eu vou falar agora o que é o Y. O Y é o produto do balanceamento da equação pela carga. Que número tem aqui? Tem 1, né? 3 vezes 1 vai dar quanto? 3. Aqui tem 1, não tem? 1 vezes 3 vai dar quanto? 3. E módulo? Claro, a gente está falando. Ah, então quanto que é o Y do H3PO4? 3. Mas não esquece. Para você fazer isso, você tem que fazer a equação de dissociação. Eu vou fazer o mesmo raciocínio, só para deixar claro aqui. Isso aqui é do H3PO4, tá bom? Eu vou fazer agora para o MgOH2. Como é que vai ficar? MgOH2 vai ficar como? Se dissocia, vai ficar como quando eu quebrar aqui? Vai ficar Mg2+, e OH-. Quantos OH- eu tenho desse lado? 2. O magnésio eu tenho quanto? 1. Quanto que é o Y do MgOH2? Aqui é a equação. 1 vezes 2? 2. Bora confirmar se é certo. 2 vezes 1? 2. Então, esses são os Y. Se você está entendendo a ideia, é bem simples mesmo. Vamos lá. Tem um detalhe aqui que você pode lembrar. A questão principal é que você sempre tem que fazer a carga. Fazer a equação de dissociação. É lógico que você pode pegar alguma regra básica. A regra básica diz o seguinte. O Y dos ácidos é o número de hidrogênios ionizados. O Y das bases, adivinha, é o número de OH- de hidroxilas ionizados. A gente pode fazer direto. Portanto, eu podia ter olhado para o H3PO4 e percebido o seguinte. Olha, o H3PO4 tem 3 hidrogênios. E esses hidrogênios, eles se ionizam, eles se ionizam. Então, Y do H3PO4 é 3. Para o MgOH2, quantos hidroxilas ele tem? 2. Portanto, quanta a equação dele? 2. No caso de sal ou outra coisa, tem que sempre montar essa equaçãozinha, fazer o balanceamento e multiplicar. Qual o eficiente do balanceamento que esse cara vem aqui? Pela carga. Tudo bem? Mas não esquece que eu estou fazendo esse tipo de cálculo quando eu estou falando de neutralização total. Bom, continuando aqui. Agora é só substituir. Foi uma explicação um pouco longa, mas o cálculo é bem simples. Quanto que é a molaridade de A? A molaridade de A, ele falou, é 0,2. Qual o volume de A? Boa pergunta. É isso que nós estamos atrás. Quanto que é o Y de A? É a carga da molécula, né? Nós descobrimos que o H3PO4 é quanto? 3. Quanto que é a molaridade de B? Molaridade de B é a molaridade da base, que é 0,1. Quanto que é o volume da base? 500 ml. Observe. Eu não preciso colocar necessariamente em litros. Quanto que é o Y da base? E o Y da base, nesse caso, é dMgH2, que vale quanto? 2. Fazendo o cálculo, vai ficar como esse daqui. O volume de A vai ser 0,1, multiplicado por 500, multiplicado por 2, dividido por 0,2 vezes 3. . Tudo bem? Quanto vai dar esse volume de A aqui? Esse volume de A vai ser... Vai ficar aqui, só aqui em cima. 0,1, multiplicado por 500, multiplicado por 2, é igual a 100, dividido por 0,2, multiplicado por 3, vai ser igual a 0,6. O volume de A, portanto, necessário para ocorrer na neutralização total, é 100 dividido por 0,6, que vai ser igual a 1,66,67 ml da solução de A. Ficou claro que é a ideia? Não é complicado. Não é nada complicado, na verdade. Só uma questão de aplicação de cálculo mesmo. Tudo bem? Copie. Próximo exercício. Bom, continuando aqui. Esse exemplo número 2, ele fala o seguinte. É do mesmo tipo, só para nós treinarmos mesmo. Ele fala o seguinte aqui. A formação do giz de carbonato de cálcio é dada pela seguinte equação. O cloreto de cálcio reage com o Na2CO3, que é o carbonato de sódio, produzindo carbonato de cálcio, que é o nosso giz, né? E 2 mols de NaCl. Aí ele fala bem assim. Para reagir completamente... Olha, frase mágica. Para reagir completamente com 50 ml de solução 0,15 mol por litro de Na2CO3, é necessário um volume de solução 0,25 mol por litro de cloreto de cálcio. Que volume é esse? Reagir completamente. É o caso mágico que eu estava falando aqui. No caso aqui é um pouco mais complicadinho, porque trabalha com SAC. Já. Anote, por favor. Primeira coisa, me diz aí o que eu devo fazer. É... Anotar os dados. Primeiro anotar os dados. Então vamos lá. Eu tenho o CaCl2. O CaCl2, ele fala que o volume... Eu vou chamar volume de A, tudo bem? Vai ser igual a 50 ml. E a concentração dele é de 0,15 mol por litro. O mesmo raciocínio agora eu vou fazer para o Na2CO3. Ele deu a molaridade do Na2CO3 que eu vou chamar a molaridade de B. Vai ser 0,25 mol por litro. Qual o volume... Olha. É isso que ele quer saber. Qual o volume necessário para ocorrer essa? Qual o segundo passo que eu devo fazer agora? Escrever... Escrever a equação, balancear... Já está escrita aí a equação. Qual o terceiro passo? Relacionar o número que eu vou balancear antes de cada um. A gente pode colocar um adendo nessa ideia. A gente pode colocar uma anotação a mais nesse terceiro passo. Porque antes de fazer o terceiro passo, escreve um passo a mais antes disso daí. Nós temos que achar o Y. Nós temos que achar o Y de cada um. Não é isso? Como é que a gente acha o Y? Se for ácido, é o número de hidrogênios inobásáveis. Se for base, é o número de hidroxilas. O número de hidroxilas que existe na estrutura. Mas se for sal, não tem jeito. Tem que escrever aquela equação para achar o Y. Está ok? Vamos lá. Primeiro agora, qual é o nosso passo agora? Nós vamos... Vou escrever em vermelho aqui. Nós vamos... Antes de fazer o cálculo, nós vamos achar Y de cada um. Primeiro, para o CaCl2. CaCl2, escreve a equação. Vai ficar Ca2 mais e Cl menos. Não tem jeito. Tem que dar o jeito de aprender isso aqui, tudo bem? O balanceamento deu quanto aqui? 1 e aqui deu quanto? 2. Portanto, quanto que é o Y? 1 vezes 2? 2. Bora ver se eu fiz certo? 2 vezes o 1 que tem aqui. Quanto que deu? 2. Então, realmente eu fiz certo. Y do CaCl2 vale quanto? Escreve aqui. Y igual a 2. O mesmo raciocínio para o Na2CO3. Escreve a equação de dissociação. Vai ficar Na mais e CO3, 2 menos. Balanceamento que é quanto? 2. Balanceamento que é quanto? 1. Quanto vai dar o Y? 2 vezes 1 é igual a 2. Bora ver se eu fiz certo. 1 vezes 2? 2. Então, Y nesse caso, por uma coincidência incrível do destino, os dois Y são iguais. Vamos lá? Qual é mesmo o terceiro passo que ele estava falando? Qual é o passo? Relacionar o número de equivalente gramas de cada um. Relacionar o número de equivalente gramas de cada um. Por quê? Porque quando ocorre essa mágica, essa coisa espetacular, que reagiu completamente ou neutralizou, significa que o número de equivalente gramas de A tem que ser igual ao número de equivalentes gramas de B. E o que é o número de equivalente gramas de A? É a molaridade de A multiplicado pelo volume de A multiplicado pelo Y de A. O número de equivalente gramas de B é a molaridade B multiplicado pelo volume de B multiplicado pelo Y de B. É só substituir. Brincadeira bem simples mesmo. Vai ficar como? Qual a molaridade de A? Molaridade de A eu já tinha notado. 0,15, né? 0,15. Qual é o volume de A? 50 ml. Quanto que é o Y de A? Deu 2. Qual a molaridade B? 0,25. Qual é o volume de B? O volume de B é... Bom, boa pergunta, né? Qual é o Y de B? O Y de B é 2. Aqui eu posso cancelar, né? Vai ficar o que? O volume de B vai ser 0,15 multiplicado por 50 dividido por 0,25. O volume de B vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0,15 multiplicado por 50 dividido por 0,25. Isso que é igual a 30 ml de B. 30 ml da solução de Na2CO3. Ficou claro aqui a ideia? Isso, na verdade, na verdade mesmo, isso é titulação. Na titulação, a gente descobre volumes, a gente descobre molaridades de nossa distância. E é só jogar no cálculo, nesse cálculo, nesse cálculo direto. Porque se reage completamente, é o número de equivalente grama de 1 que tem que ser igual ao número de equivalente grama de 8. Pode complicar? Pode, claro. Pode complicar no sentido de que, em vez de dar as molaridades, ele pode dar massas. E a partir das massas, tu vai ter que fazer esses cálculos. Bora tentar fazer uma dessas? Próximo exemplo. Só um minuto. Continuando. Bora fazer um exemplo claramente de titulação agora. Só para ficar no nosso resumo aqui. Bora lá. Esse aqui foi exemplo 2. Agora vamos fazer o exemplo 3. Só notar. Esse próximo exemplo, aliás, é um caso claro de titulação. Um caso claro de titulação. Aí vamos lá. O que é titular? Titular é quando você tem uma solução padrão e você utiliza essa solução padrão. Solução padrão significa que você conhece a concentração dela. E você utiliza essa solução padrão para descobrir a concentração, um mol por litro, de uma solução desconhecida. Ou seja, a gente tem que saber os volumes que a gente vai utilizar aí para poder fazer o cálculo tecnométrico de maneira simples. Bom, vamos lá. Ele fala o seguinte aqui. Na titulação de 20 ml, titulação reação 1, de 20 ml de uma solução aquosa de HCl, for um gasto 100 ml de uma solução aquosa 0,2 mol por litro de MgO2. Determine a concentração em mol por litro do ácido. Determine em mol por litro a concentração da solução ácida. Bom, é bem simples aqui. Se nós fôssemos fazer um desenho, a gente tem uma bureta. E dentro dessa bureta nós temos o quê? Nós temos a minha solução 0,2 mol por litro de MgOH2. Dentro do recipiente, aqui, nós temos uma solução de molaridade de A, molaridade desconhecida de HCl. E um volume conhecido. O volume que ele deu para a gente foi de 20 ml. Bom, ele falou que para titular essa solução, eu vou chamar isso de molaridade B, tá bom? Então, gastamos o volume de B igual a 100 ml. Determine, portanto, quanto que vale a molaridade que ele está perguntando aqui. Determine quanto vale a molaridade desse ácido. Ora, bem simples a reação. Primeiro, vamos descrever a equação que ele está pedindo. Aliás, para escrever a molaridade, alguém precisa escrever bem dita a equação. Isso, pelo menos, para treinar, né? Vai ficar como? Eu tenho HCl e reage com o MgOH2, produzindo MgCl2 e H2O. É simples. Balanceamento aqui é 2. Balanceamento aqui é 2, 4, 2. O oxigênio vai ser alto e balanceado. Pode conferir. Bom, seja como for. O que é que nós temos? Nós temos uma quantidade, ele diz que titula. Se ele titulou, significa que reagiu completamente, neutralizou completamente. E se neutralizou completamente, significa que o número de equivalente de gama de A é igual ao número de equivalente de gama de B. Ou seja, mais uma vez, o mesmo cálculo que nós estávamos estudando anteriormente. Muito bem. Vamos revisar quais são os nossos passos? Por favor, revise quais são os passos que eu devo tomar para resolver esse problema. Seja, descobrir qual a molaridade do A. Passa número 1. Anotar os dados do problema. Passa número 2. Descrever a equação e balancear a equação. Eu vou estar balanceado. Passa número 3. Qual é? Achar o Y de cada um. Eu vou fazer aqui a parte, tá bom? Lembra o que eu falei. Com respeito ao HCl. Vai ficar como? H mais e Cl menos. O balanceamento aqui é quanto? 1. O balanceamento aqui é 1. Significa que o Y vale quanto? 1. Porque 1 vezes 1 que tem aqui é 1. Se eu fizer, isso aqui eu fiz para o cátero. Se fizer para o ânion, vai dar a mesma coisa. Ou caso você seja uma pessoa preguiçosa, é só lembrar aqui. No caso de ácidos, o Y de um ácido é o número de hidrogênios ionizados. O A fácil por ele. Só tem uma hidrogênios ionizados. Então, a equação dele vale 1. Respira. MgOH2. Vai ficar Mg2 mais e aqui OH menos. Aqui é quanto? 1. E aqui é quanto? 2. Só multiplicar 1 vezes 2. Deu? 2. Confirmando 1 vezes 2. 2. Portanto, Y de MgOH2 igual a quanto? 2. Qual é o próximo passo? Relacionar o número de equivalência de gramas de cada um. Titular. Titular é uma reação de você comparar uma substância com outra. Reagir uma substância com outra. E reagir com neutralização total. Reagir completamente. Houve neutralização. Isso é titulação. Então, se reagir completamente, significa que o número de equivalente de gramas de A é igual a número de equivalente de gramas de B. O que é o número de equivalente de gramas de A? É a molaridade de A multiplicado pelo volume de A multiplicado pelo Y de A. O que é a molaridade de B? Aliás, o que é o número de equivalente de gramas de B? É a molaridade de B multiplicado pelo volume de B multiplicado pelo Y de B. Quanto que é a molaridade de A? Molaridade de A. Está aqui. Molaridade de A. Bom, boa pergunta, né? Isso que a gente quer saber. Quanto que é o volume de A? O volume de A está escrito aqui. O volume de A deu 20 ml. Observe que eu coloquei ml. Não complica. Quanto que é o Y de A? Deu 1. Quanto que é a molaridade de B? A molaridade de B foi 0,2 mol por litro. Qual é o volume de B? 100 ml. Quanto que é o Y de B? Vale 2. Fazendo o cálculo eu tenho o que? A molaridade de A vai ser igual a 0,2 multiplicado por 100, multiplicado por 2, dividido por 20. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. A molaridade de A vai ser o que? Vai ser 0,2 multiplicado por 10. Isso aqui vai ser igual a 2 mol por litro. Moleza, na verdade. É isso. Então, fechamos essa primeira parte com respeito ao número de mãos. Vamos fazer só mais um exercício. Aliás... Mais um exercício, pelo menos, que envolve... Em vez de dar os volumes, ele dá uma massa. Para a gente fazer essa neutralização. Vamos ver como é que vai ficar. Próximo. Aliás, vou colocar isso no próximo vídeo, tá bom? Próximo vídeo para ver esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.